Um perfume que representa a coragem e a força da mulher. Esse é o Luna Valentia da Natura. Sejam muito bem-vindos ao canal Nova Bela BH. Eu sou a Alexandra e hoje eu vou falar sobre esse Del Parfum que me encantou desde a primeira borrifada. O Luna Valentia da Natura. Mas antes, eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam também no Instagram, arroba Nova Bela BH, combinado? Vou deixar também o meu link do espaço digital da Natura, para quem quiser comprar, né? E eu vou deixar também o cupom de desconto para vocês. O Luna Valentia é classificado como um chipre floral frutado. No topo ele traz a pera, cassis, amora, pimenta rosa e mandarina. No corpo ele traz o migué, a rosa, o jasminho, a cor de flor de metamorfose. No fundo ele tem musk, complexo ambarado, tonka, musgo e pacholi. O frasco é lindíssimo, né? O Luna Valentia traz um conceito muito bonito, que é o de valorizar a coragem da mulher em romper as amarras impostas pela sociedade para poder trilhar os seus próprios caminhos. Esse conceito é representado pela flor da metamorfose, que é uma flor resistente, que muda de cores ao longo da sua vida e mesmo depois de colhida e seca, continua mantendo a sua beleza. Eu não conheço o cheiro dessa flor, mas eu acredito que ela esteja relacionada ao conceito que a fragrância traz em homenagear as mulheres. Vamos para a melhor parte agora? Gente, muito boa! O que eu sinto de forma muito evidente é a suculência das frutas. Eu não sinto uma citricidade tão evidente como a que está presente no Luna tradicional, tá? De forma alguma, essa citricidade existe, mas eu sinto mais a suculência mesmo, em especial a amora, o cassis e eu tenho a sensação de sentir uma ameixa aqui presente. Aqui também tem a pimenta rosa, mas ela está bem suavizada e bem equilibrada na fragrância. Imediatamente eu já percebo as notas florais, onde para mim se destacam a rosa e o miguet. Eu sinto um leve atalcado que está mais para um aveludado. Eu sinto essa fragrância aveludada o tempo todo. É um perfume envolvente. No fundo, eu sinto bem evidente a tonka, o musk e o patchouli, mas o patchouli está bem suavizado. Ela traz a priprioca também, mas eu não sinto tão evidente aqui na fragrância, não. Para resumir, o que eu mais sinto aqui no Luna Valentia é a presença do floral bem aveludado e almiscarado. Eu confesso que eu sinto essa fragrância mais floral do que chifrada, embora o patchouli esteja bem presente e dê uma sustentação incrível aqui. Mas a opulência das flores é muito marcante para mim. Ao contrário do Luna tradicional, onde eu sinto essa característica chifre mais evidenciada, com uma citricidade maior e também maior presença do aspecto amadeirado. Aqui se destaca o floral para mim. Ele não é um perfume diferente, nem inovador, mas o conjunto aqui presente faz dele uma fragrância incrível. Quanto à fixação, o Luna Valentia tem uma performance excelente, é um perfumão, deixa uma aura muito gostosa, inclusive fica impregnado no ambiente onde você aplica. É envolvente, ideal para ocasiões especiais, festas, encontros, transmite sofisticação e também é uma fragrância bem sensual. E o que mais me chamou a atenção, é que além desse aspecto aveludado, ele evolui de uma forma muito deliciosa. E o interessante é que ele tem um aspecto suave e imponente ao mesmo tempo. É familiar e ao mesmo tempo é exótico. E eu fiquei apaixonada por essa fragrância. E já adianto que agrada fácil as pessoas. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez a atenção, peço que vocês me sigam no Instagram, compartilhem esse vídeo. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima!